MÚSICA Bem-vindo à Mina Tucano, uma das maiores minas a céu aberto do Brasil. MÚSICA Aqui estamos construindo uma nova produtora de metais preciosos, orientadas para o crescimento com respeito ao meio ambiente e às comunidades daqui, trabalhando focados em obter os melhores resultados com zero acidentes. MÚSICA Aqui trabalham 1.200 pessoas, entre funcionários e prestadores de serviço. MÚSICA 85% deles são daqui mesmo do Amapá. MÚSICA São eles que fazem a Tucano uma mina eficiente e segura para trabalhar, da lavra à forja, e nos põe entre as três mais produtivas do país, com capacidade para extrair até 150 mil onças por ano. MÚSICA O processo de mineração se divide em seis etapas. Na primeira, o minério é extraído do solo no meio das rochas, depois levado para a bretagem, onde a rocha é fragmentada, até a granulatura ideal para então ser depositado em uma solução química que separa o ouro dos fragmentos de rocha e de outros minérios. Daí, ele é levado ao forno para a fundição, de onde sai em barras, pronto para a comercialização, na indústria de joia, medicina e tecnologia. MÚSICA Depois de tudo isso, vem a pergunta, como a mina Tucano faz a recuperação do meio ambiente e cuida da comunidade do entorno do projeto? Do processo de mineração, sobram os rejeitos, que são estocados em barragens semelhantes a grandes piscinas. As barragens são monitoradas o tempo todo e de várias maneiras. Quando a capacidade da barragem se esgota, é acionado o PRAD, plano de recuperação de áreas degradadas. São plantadas mudas de árvores nativas que irão compor uma nova floresta. O cuidado e o respeito ao meio ambiente é um compromisso da Great Panther Mining. Assim, a mina Tucano apoia e desenvolve projetos com as comunidades nas áreas da cultura, educação, desenvolvimento social e preservação ambiental. Afinal, são nestas comunidades que está o bem mais valioso da nossa mina, nossos colaboradores e suas famílias. A preocupação com a segurança é uma das nossas principais características. Por isso, temos normas e procedimentos que devem ser obedecidos e seguidos por todos. Você, visitante, esteja sempre com seu crachá de identificação. O uso dos equipamentos de proteção individual é obrigatório. Respeite sempre as sinalizações de segurança e o cinto de segurança dos nossos veículos. Na mina Tucano, ninguém pode trabalhar em altura acima de 2 metros sem os equipamentos de segurança adequados. O uso de anéis, brincos, cordões, pulseiras são proibidos nas atividades da mineradora. Ao descer ou subir escadas, use sempre os corrimões como apoio. É importante que qualquer situação de segurança, incidente e, principalmente, acidente, deve ser relatado aos supervisores, encarregados ou líder de turma. Não coloque sua vida e a de outros em risco. Segurança no trânsito. Para conduzir veículos na mina, o condutor deve ter CNH na categoria compatível com o veículo que for conduzir e passar pelo treinamento teórico e prático de direção defensiva realizada pelo SESMIT. Cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo. É obrigatório circular sempre com o farol ligado, mesmo de dia. Estacionar somente o veículo, somente em locais adequados e sinalizados e de ré. Os pedestres devem circular ou atravessar só em locais indicados, drogas e álcool, nem pensar. A mina Tucano conta com uma equipe completa e treinada para o que for preciso. Nossa missão é crescer como uma produtora de ouro nas Américas, de forma segura, sustentável e lucrativa, para o benefício de nossos investidores, colaboradores e comunidades. Excelência, responsabilidade, integridade e respeito são alguns dos valores da Great Panther. É assim que a gente trabalha. Assim que a gente preserva e cuida de quem nos ajuda a ser a empresa que somos. É assim que a gente preserva e cuida de quem nos ajuda a ser a empresa que somos.